Galera, você tem uma coisa simples que muita gente ainda erra é na hora de medir o óleo, por isso eu vou mostrar para vocês o jeito certo. Vamos utilizar como exemplo a nossa querida Jabulani, que o procedimento é o mesmo para todos os carros. Primeira coisa é chegar direto aqui na vareta do óleo. E nessa hora é importante que o motor esteja frio, porque se o motor estiver quente, todo o óleo sai da parte inferior do motor e chega para a parte superior. E na hora de medir, vai dar aquela falsa impressão de óleo baixo. Isso é até mesmo um dos motivos o qual você não deve fazer a medição assim que você para o seu carro lá no posto de gasolina. Também vai dar a falsa impressão de óleo baixo. E aí também é uma hora que todo mundo acaba errando. Olha só, primeira coisa, você vai fazer então a limpeza da vareta. Utilizar um papelzinho, um pano limpo e seco. Você faz a limpeza da vareta. Com ela limpa, você retorna. Aguarda alguns segundinhos e puxa a vareta. E nessa hora, a maioria das pessoas acabam errando. Que vai querer ver o nível e para chegar perto do rosto, vira a vareta de cabeça para baixo. E aí o que acontece? Todo o óleo acaba escorrendo e novamente você faz a verificação do nível da maneira errada. Então todas as vezes que você for fazer a verificação do nível, sempre vareta virada para baixo. Assim você consegue perceber exatamente onde que está o nível. E a vareta tem exatamente um ponto para que você possa então verificar se está no máximo ou mínimo. Seja através de algum ressalto na vareta ou até mesmo se tiver alguma seta para indicação. E se estiver aqui com o óleo marcando no mínimo, antes de você completar é importante você verificar se está próximo do intervalo de troca. Então segue essas dicas básicas aí galera e compartilha esse vídeo aí com aquele amigo, aquela pessoa que você já viu medindo o óleo da maneira errada, com a vareta virada de cabeça para baixo. E se ficou qualquer tipo de dúvida, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder você e ajudar você a cuidar bem do seu carro. Um grande abraço e até mais!